As configurações de página do Microsoft Excel 2010 Standard, quer dizer padrão em português, como margens, orientação e tamanho, podem ser acessadas por padrão através da guia. Letra A, revisão. Letra B, principal. Letra C, documento. Letra D, layout de página. Letra E, configurações de impressão. E aí pessoal, todos esses itens citados aqui, margem, orientação, tamanho, onde é que eu posso alterar, em qual guia eu posso alterar do Excel 2010 essas configurações. Então vamos acompanhar comigo na prática. Eu tenho aqui o meu Excel 2010 e aí percebe que nós temos várias guias. A guia página inicial, guia inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Agora, se eu clicar na guia layout da página, aqui eu vou encontrar um grupo chamado configurar página com várias configurações de páginas. Entre essas configurações eu acho as margens e aí eu posso clicar para definir se eu quero margem normal, larga, estreita ou ainda margens personalizadas. Posso escolher também a orientação, se vai ser retrato, que é a orientação vertical, ou se é a orientação paisagem, que é a página horizontal. Também posso escolher aqui o próprio tamanho do papel para impressão, principalmente, quando eu for imprimir os dados da minha planilha, escolhendo aqui desde tamanho do papel, como A4, carta, ofício, entre tantos outros que aparecem. Então, margens, orientação e tamanho são as chamadas configurações de página, que estão aqui no grupo configurar página, da guia chamada layout da página do Excel. Portanto, voltando na questão, quando ele disse exatamente isso, margens, orientação e tamanho podem ser acessadas por padrão, através da guia layout da página, que nós temos ali na letra D de Dinamarca, como sendo a resposta e o gabarito desta questão. Bem importante estudar aí as principais guias do Excel e o que tem dentro de cada guia. Isso é um assunto que cai muito aí nas provas de concurso, perguntando em que guia se encontra esse ou aquele comando. Certo, pessoal?